A Prefeitura Municipal de Malta, através da Secretaria de Agricultura, está ajudando os agricultores do município de Malta no armazenamento de forragem. A fabricação dos silos, onde os agricultores armazenam a forragem para dar comida ao gado no período de seca. Aqui estamos no sítio Santo André e o nosso amigo Fabinho está ali, vendo de perto todo o procedimento que é feito no armazenamento de forragem, que vai ser feito lá no silo, onde daqui a pouco nós iremos mostrar para vocês. Portanto, aproveitando a cana, a palha de milho, está sendo moída e vai ser armazenada no silo e essa forragem serve para alimentar o gado no período de seca. A Secretaria de Agricultura do município de Malta, através do secretário Hildo Monteiro, está hoje no sítio Santo André, acompanhando de perto o armazenamento de forragem, que servirá no período de seca para a alimentação do gado, aqui no sítio Santo André, sob a responsabilidade do nosso amigo Fabinho. Hildo, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Agricultura do município de Malta, tem disponibilizado todos os recursos necessários para ajudar os agricultores do nosso município. Em média, quantos silhos já foram feitos nesse período? Boa tarde ao dono do sítio, Fabinho, boa tarde a você, Padinho. A Secretaria de Malta, juntamente com a gestão Nael, que se preocupa com os agricultores de Malta, e graças ao inverno que a gente vem tendo, o ano passado, esse ano, onde nós temos uma média de 750 milímetros, e esse ano choveu 830, e isso é gratificante para nós. E motivo de alegria para os agricultores. A nossa gestão, fazendo um cálculo parcialmente, nós já estamos com mais de 50 silhos armazenados e 345 toneladas. Quer dizer, isso significa um bom armazenamento para o período da seca. O agricultor precisa desse estoque, porque nós estamos em uma região seca, e se ele não fizer esse tipo de armazenamento, provavelmente o seu gado terá que vender a preço muito baixo e terá seu prejuízo. Sempre lembrar, dizer que a gestão de Nael se preocupa muito. Nós não só disponibilizamos o maquinário para a picadeira de capim e a caçamba para fazer o armazenamento, como o corte de terra, porque é uma coisa que leva a outra, né? E a gente tem sempre essa preocupação de frisar e de priorizar o agricultor como o fator primordial na nossa administração. Então, quer dizer que você, como é secretário de agrícola do município de Malta, tem recebido a orientação do prefeito no sentido para ajudar o homem do campo, aos agricultores, principalmente nos momentos mais difíceis, que é o momento de seca, né? Sem dúvida. Nael sempre destacou e sempre nos dá autonomia. Não só a mim, como secretário de agrícola, como todos os secretários, ele dá autonomia para que resolva, porque ele já é acarretado de problemas e a gente tem essa autonomia de chegar e resolver. O agricultor, ele só precisa ir até a mim ou até a Anaer, que é outro secretário de grande competência, e a gente disponibiliza, desde que faça um alinhamento, para que todos saiam satisfeitos. Então, agora vamos conversar com o responsável pelo sítio Santo André, aqui no município de Malta, nosso amigo Fabílio, que hoje está satisfeito, né, Fabílio, com esse incentivo dado pela Secretaria de Agricultura do município através do prefeito Nael Rosa. Você, como agricultor, como é que você tem visto essa iniciativa da Secretaria de Agricultura do município de Malta, Fabílio? Rapaz, com certeza, já confirmando tudo o que o Ildo falou, né, que a gente tem a ajuda a partir do corte de terra, né, como do equipamento todo para refazer o sílio. E o que eu tenho a dizer é, primeiramente, agradecer a Deus, um bom ano de inverno, entendendo, que a gente teve. Também ao prefeito Nael Rosa, que vem nos ajudando, e a toda a sua equipe, como o secretário, a Anaer, e a todos que fazem essa equipe de trabalho que eles vêm fazendo, né. Eu só tenho muito a agradecer e ser grato, porque em nenhum momento, em nenhum ano aqui da minha vida, eu estou com 44 anos de vida já, e em nenhuma gestão política anterior, a gente teve o privilégio de ser beneficiado dessa forma que a gente está sendo hoje, né. Porque antigamente o pequeno produtor fazer um sílio no porto desse, que eu estou ensilando hoje, 100 toneladas de ração, é uma coisa inédita, que isso nunca aconteceu aqui no município. Só hoje que a gente está vendo isso, nessa gestão do Nael, como eu tenho dito, já volto a repetir, e agradecer também a todos que fazem essa equipe com ele, né, e esse trabalho maravilhoso que o resultado está aí. Quer dizer que o prefeito sempre está disponível, principalmente, para atender as reivindicações dos proprietários, de vocês que fazem parte da agricultura do município de Malta. Positivo, Padrão, positivo. Então, realmente, como você falou, nas gestões passadas não existia esse incentivo, e você como agricultor, como homem do campo, como criador, sabe das dificuldades que teve nos anos anteriores da gestão do prefeito Nael Rosa para alimentar o gado e para manter esse gado sem precisar de vender, né. Com certeza, com certeza, confirmado. Então, tivemos aí com o proprietário aqui do sítio Santo André, no município de Malta, nosso amigo Fabílio, que está mostrando aí o seu silo de armazenamento de forragem que servirá para alimentar o seu rebanho no período de seca. E o secretário de agricultura do nosso município, Ildo Monteiro, sempre atento, sempre atencioso e sempre vistoriando de perto os procedimentos e os trabalhos realizados pela Secretaria de Agricultura do município de Malta, é claro, atendendo as orientações do prefeito Nael Rosa. Por isso que a administração municipal tem o eslogan, a nossa força vem da nossa gente.